Bom, pra esse exercício a gente vai precisar de quê? A gente vai precisar dividir o nosso clipe de áudio em várias partes e desativar a segunda, a quarta e a sétima. Esse exercício também é bem facinho, é só pra você ir acostumando com as ferramentas. Manda ver. E aí, rolou? Vamos ver a resposta então, como é que fica. Bom, pra acelerar o processo eu posso ir selecionando aqui, dando o split a cada duas partes que ele já vai fazendo o corte pra mim rapidamente. Pra desativar, o atalho de teclado é o número 0 no seu teclado numérico. Então 0 aqui, 0 na parte 4, 0 na parte 7. Temos aí a nossa resposta desse exercício. Espero que tenha conseguido. Segue firme no curso. Pra você ficar craque no erro, Tom. Valeu! Tchau!